Música Você provavelmente já ouviu esta música E esta Amélia é realmente uma mulher de verdade Vamos até a casa dela que fica sempre assim cheia E adivinhe quem é o netinho Somente o Heitor Mas para se considerar da família Não precisa ter o sangue dela não Basta o amor Ela faz de tudo para te ajudar Ela não gosta de... Se tiver uma pessoa que estiver precisando Ela está ali para ajudar Para mim ela é uma heroína Uma mulher de fibra Tudo Josiane conheceu a Amélia no trabalho Mas já se sente uma filha Eu considero ela tudo Porque o que eu aprendi Tudo o que se passou Desde quando eu me formei Até quem estava do meu lado foi a Amélia Amélia, 51 anos, empregada doméstica Faz questão de trabalhar todos os dias Estou se sentindo muito cansada Mas mesmo assim eu não deixo de ir para o trabalho Porque eu não consigo mais ficar em casa Eu não gosto de deixar ninguém na mão E mesmo a rotina não abala o casamento De 34 anos com o Sebastião Além das três filhas biológicas que tiveram Adotaram ainda o Kevin Hoje com 8 anos O xodó do casal Ele é muito carinhoso É o filhozinho que eu não tive E quando parecia que tudo ia bem Veio uma notícia que ela não esperava Surgiu um caroço no seio Era câncer de mama Mas Amélia superou Quimioterapia E radioterapia E estou bem Hoje Estou com nada Mas acho que foi mais o apoio de todo mundo Deus e o apoio de todo mundo Independente do nível de escolaridade E da classe social As atitudes da mulher diante da vida Tem promovido mudanças Na estrutura familiar do brasileiro E do capixaba Dados do IBGE mostram Que a mulher é responsável Por aumentar a renda da família E que 40% dos lares capixabas São chefiados por elas hoje É a mulher indo à luta Traçando os próprios caminhos Rosângela se encaixa neste perfil Eu estou com 39 anos A minha vida está mais corrida do que nunca Na verdade Você dá conta de se manter É uma coisa Agora você dá conta de manter uma casa Com duas crianças É três coisas Aos 39 anos Se separou do pai da filha Hoje com 16 E acaba de assumir o David Roberto Sozinha Tem dias Que você acorda Meio cansado Meio desanimado Com vontade de continuar Dormindo o dia todo Vou desistir Mas aí você olha para o lado E vê Não, eu tenho dois filhos Não dá para desistir não Mas se engana Quem pensa que ela se encaixa Em qualquer tipo de rótulo A autônoma Arregaça as mangas Todos os dias Faz salgados para fora E orgulha-se De conseguir manter a casa E os filhos Sem ter ainda dívidas A sociedade ainda Discrimina a mulher Desvaloriza O papel da mulher Como chefe de família Porque você imagina É uma dupla jornada Ou tripla, né Tem que pensar nas contas Tem que manter a casa Tem que trabalhar Tem que educar os filhos E ainda tem que estar disposto Para os filhos, né É uma realidade Assim, bem cansativa Amélias, Rosângelas Tantas outras mulheres Que sozinhas Ou ao lado das famílias Superam os próprios obstáculos Encaram os desafios E os problemas do dia a dia De cabeça erguida Pois acreditam que a felicidade Está nos pequenos momentos da vida Se eu quero A minha família feliz Eu quero o bem-estar da minha família E eu tenho condição Tenho força para isso Eu vou buscar isso Porque todo mundo é capaz Nem 제가 dumb wheels Eu quero ir junto com os obsessores Eu quero ir proover Eu quero ir pro jago Rádio Eu quero ir pro carázinho Obrigado.